Olá, amiguinhos! Vamos continuar as nossas aulas de modelagem. Agora vamos aprender a utilizar o comando de subdivisão e também o comando de loopcut no Blender. Vamos começar pelo comando de subdivisão. Vamos para o modo de edição. Nós temos aqui um plano na tela. Para ficar bem claro, eu escolhi o plano. E aqui, se você for ao lado, você vai achar o subdivide ou subdividir. Então, vamos clicar uma vez. Veja o que acontece. Ele quebrou o nosso plano em quatro partes. Se eu clicar mais uma vez, ele quebra mais uma vez cada uma daquelas quatro partes. E assim, quantas vezes você apertar, vai multiplicando a quantidade de subdivisões. Isso aumenta o número de vértices. Como vocês podem ver, eu já tenho mil vértices, ou seja, mil pontinhos. Já tem nesse plano agora aqui. Com mil faces também. Veja só que é incrível, né? Mas é rapidamente você consegue multiplicar a quantidade de elementos no seu modelo. Veja só que é interessante. É um comando que nós aprendemos recentemente. Eu vou usá-lo agora aqui. Aperta a tecla A. Aí você vê que não tem nada selecionado. Agora aperta a tecla C. Veja só. Diminui o tamanho. Marca. E vai fazendo um movimento com o mouse em cima dessa... Nessa base. Viu só? Bom. Agora dá um ESC. E agora... Vamos apertar a tecla G e Z. Veja aí. Olha aqui. Como a gente já consegue... Com poucos comandos novos, né? Que você aprendeu usando o Blender. Você já começa a criar efeitos bem interessantes. Não é isso? Bom. Vou voltar agora um pouco no início. E vou mudar de modelo. Vou colocar agora um novo modelo. Então vamos lá. Shift A. Escolhi um... Um cilindro. Olha o cilindro. Como é que ele é. Beleza, né? E agora vamos para o modo de edição. Você pode teclar Tab. Que aí ele já vai para o modo de edição. Agora eu quero fazer alguns cortes nesse cilindro. Então... Para fazer isso, existe o comando Loop Cut. Que está aqui. Ele pode ser acionado, como vocês podem ver, Pela tecla de atalho... CTRL R. Que está aí, ó. Escrito nessa telinha preta. Ok? Então vamos lá. Vamos teclar CTRL R. E ele aparece... Um sinal rosa ali. Se você com o botão de rolagem do mouse, o scroll, Movimentar o scroll, ele aumenta um... Conforme você movimenta, ele vai aumentando os cortes. Para frente, na direção frontal, o movimento aumenta os cortes. Para trás, voltando o scroll, ele diminui até chegar a um. Vamos colocar três, quatro cortes. E aí confirma com o botão esquerdo do mouse. Ok? Veja só o que aconteceu aí. Agora, eu vou selecionar... É... Não, vou deixar. Esses aqui já estão selecionados. Agora eu vou fazer um Size. Então, um aumento. Então, a letra S... E aumenta. Veja aí. Já começamos a criar um outro modelo. Vamos supor que eu queira eliminar essa boca aqui de cima. Eu seleciono o vértice bem central. Aí você aperta X e escolhe deletar vértices. Seleciona aqui. Veja aí. Já temos um sexto. Né? Feito em Blender. Ok? Então, à medida que nós vamos aprendendo cada comando, nós já vamos utilizando o da melhor forma para formar os nossos modelos. Bom, nessa aula, então, você aprendeu a subdividir e a criar cortes em loop. Ele se chama Loop Cut. E aí você pode fazer isso aí. Tá certo? Bom, próxima aula a gente vai continuar mais com dicas de modelagem. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.